Com a chegada das baixas temperaturas, o número de doadores diminuiu no hemonúcleo de Pato Branco. Uma preocupação para a equipe que conhece a necessidade dos hospitais da cidade e da microrregião. Os hospitais estão com a demanda bem grande, porque todos os casos que ficaram represados durante a pandemia estão sendo agendados. E nós queremos evitar, evitar que alguma cirurgia que já ficou, um paciente que ficou tanto tempo esperando, tenha que esperar mais ainda por não ter sangue. Então, desta forma, né, outro lado, a gente pede aos doadores que colaborem, colaborem conosco para a gente poder abastecer os hospitais. O Edson é doador de sangue há alguns anos. Tenta manter a regularidade nas doações independente da estação do ano. O frio não é empecilho na hora de ajudar ao próximo. A satisfação de saber que a gente está ajudando alguém, né, faz um bem interior para a gente. É bem satisfatório. A coordenadora do hemonúcleo de Pato Branco faz um alerta importante para quem deseja realizar uma doação. É preciso estar em boas condições de saúde. Caso tenha contraído Covid-19 ou dengue, precisa esperar para poder fazer a doação. Se a pessoa teve contato com o vírus da dengue, é necessário aguardar 30 dias antes de voltar a fazer doações. E já no caso do Covid, são 10 dias após a recuperação. Além disso, a vacina do Covid é necessário esperar 7 dias. E outra vacina que também estamos em campanha, a vacina da influenza, é necessária aguardar 48 horas. De forma geral, a pessoa precisa ter pelo menos acima de 16 anos aí com autorização dos pais. Tem uma idade limite para doar? Se a pessoa já é doadora, ela pode ficar fazendo doações até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Então, até ali, faltando um dia para o aniversário de 70, dá para fazer. Então, nós temos um período bem amplo, né, uma faixa ampla de idade, de 16 a 69 anos. O hemonúcleo de Pato Branco atende de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 11h30 e da 1h da tarde até às 4h30 da tarde. E agora, vamos lá.